Análise de sentimento automática das conversas via WhatsApp e outros canais digitais? Sim, nós temos! Se você nos acompanha, sabe o quanto a gente defende o uso de recursos de inteligência artificial para realizar análise de sentimento automática e imediata entre a sua empresa e seus consumidores em todos os canais digitais, certo? Mas você sabe o quanto essa possibilidade ficou ainda mais incrível depois de chat GPT da OpenAI, depois de Palmetto do Google e outras tecnologias de inteligência artificial generativas? Esses novos recursos permitem muito mais do que fazer análise de sentimento categorizada entre positivo, negativo e neutro, como antes era feito. Agora a gente consegue fazer uma análise de sentimento muito mais ágil, muito mais assertiva e muito mais detalhada para conseguir perceber qual foi o nível de satisfação que o seu cliente teve num atendimento recebido. É claro que nós da Fortix já integramos essas tecnologias de inteligência artificial generativa ao Fortix SZChat, nossa plataforma de relacionamento ao minichannel que permite a centralização de WhatsApp e outros 15 canais de comunicação digital diferentes, além, é claro, da integração de sistemas da sua empresa dentro desse processo de comunicação. Praticamente toda resposta de uma inteligência artificial generativa depende de como você pergunta, ou melhor, do prompt que é feito nessa pesquisa, seja um prompt manual ou um prompt automatizado, como esse que nós fazemos entre a IA generativa e o Fortix SZChat. Então eu quero te dar alguns exemplos de prompts muito bacanas que nós temos feito para os nossos clientes e tem ajudado eles imensamente nessa análise de sentimento. Primeiro, graduar o nível de satisfação ou de insatisfação do cliente do jeito que você quiser, de 0 a 10, de 1 a 5 por cor, é a sua gestão que define como essa graduação de satisfação vai ser feita. Segundo, gerar alarmes importantes de situações sensíveis, de assuntos sensíveis para a sua empresa, como por exemplo, palavras de baixo calão dentro da conversa, permitindo que a gestão entre nesse processo de atendimento imediatamente. Terceiro, que apresente os principais motivos de satisfação ou de insatisfação do cliente dentro do atendimento que ele está recebendo ou dentro do atendimento recebido, inclusive categorizando esses motivos dentro de uma lista que você já possua. E quarto e não menos importante, ela vai poder te ajudar a te sugerir melhorias no seu atendimento para que os principais motivos de insatisfação do cliente sejam eliminados ou no mínimo mitigados dentro da sua operação. Você já é cliente do Fortix SC Chat e não sabia desse recurso? Então para tudo e fala agora com o nosso suporte e veja como integrar rapidamente esses recursos de inteligência artificial generativa para uma nova análise de sentimento da sua operação de atendimento. Você não é cliente do Fortix SC Chat? Para tudo também e venha falar com as nossas especialistas, com os nossos especialistas, para saber como o Fortix SC Chat e todos esses recursos sobre os quais nós estamos falando irão colocar o atendimento e as vendas da sua empresa num novo patamar.